E fica a um empate do título do torneio entre cariocas e paulistas. Uma vitória com estilo bem ao gosto do treinador. Vanderlei Luxemburgo não levou só elegância para o Santos. Com ele o time ganhou uma nova identidade. Tem ousadia, tem virtudes que faltaram em outros tempos. O Santos renovado foi uma surpresa para o Flamengo. De Macedo para Alessandro, o primeiro gol do jogo. Num primeiro tempo em que nada deu certo para o Flamengo, em que o lateral Fábio Moraes até perdeu o rumo, o segundo gol do Santos foi a lógica. A linda jogada de Alexandre teve complemento perfeito nos pés de Alessandro que cruzou e de Macedo que fuzilou o Zé Carlos. A festa da torcida não se repetiu no segundo tempo. O ritmo do Santos não foi o mesmo e Marcelo Ribeiro descontou. É uma simples vitória, nos dá o título e vamos buscar no Maracanã. O Santos agora tem a vantagem, joga pelo empate para ser campeão. E conquistar o título no Rio, em pleno Maracanã, seria mais do que a prova. Seria a contraprova para um futebol que já ganhou o nome. É um futebol de tirar o chapéu.